Vem comigo aqui no Balanço Geral, estou recebendo aqui o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz. Prefeito, boa tarde, obrigado aqui pela visita. É um tipo de situação, e o prefeito Rogério Cruz, que já trabalhou em projetos sociais em outros países, como África e tudo mais, ele não veio aqui para falar disso, mas eu vou pegar esse gancho, que eu sei que ele entende disso também. O ser humano está precisando parar um pouquinho para pensar no ser humano, não é, prefeito? É, Olores, infelizmente a intolerância gera também intolerância. E as pessoas precisam estar preparadas para momentos como esse. Nós observamos aí, nas imagens que você mostrou, quando a atitude daquela empresária com o motorista aplicativo, o motorista também revida para ela. Quer dizer, era somente confiar na justiça, abrir um processo, um boletim de ocorrência, e pronto, deixar a justiça agir. Mas por causa da atitude dele, olha o que já está acontecendo. Então, essa intolerância que estamos tendo na humanidade, de modo geral, é coisa de se pensar muito, temos que refletir. Eu acho que o cidadão precisa, a cada dia, no seu amanhecer, no seu levantar, para um pouquinho refletir do dia de ontem, refletir como será o dia de hoje, para que tudo vá bem, para que ele possa ter o dia dele feliz, um dia dele prolongado, mas também com resultados positivos. Nós vemos aí, eu fico imaginando, Olores, você mostrando as imagens, eu fico observando e analisando como deve ter sido o final do dia daquele motorista e o final do dia daquela empresária. E o final do dia também, prefeito, das pessoas que foram lá destruir o carro. Porque eu penso o seguinte, quando o sangue esfria, e eu estou falando com muita franqueza com o meu público, eu não sou de ficar aqui falando coisa que eu não acredito. Eu fico pensando, inteligente é o que foge da briga, inteligente é o que foge da confusão, inteligente é o que sai fora. Porque se você entrar na armadilha, eu vou discutir com o prefeito, aí eu falo alguma coisa, quer dizer, quem está com problema sou eu que estou atacando. A pessoa que ataca é quem está com problema. Agora, você não pode deixar as pessoas te puxarem para o lamassal que ela está vivendo, que é esse efeito manada de jeito nenhum. Mas vamos falar aqui de outro assunto. Só desculpa, prefeito, eu tive que fazer esse desabafo, porque a gente está chegando a um ponto que daqui a pouco a criança fala, papai, o meu coleguinha bateu em mim. Aí sai o pai, convoca todos os vizinhos, vai lá e bate na criança, mata a pessoa, como já teve caso, inclusive aqui no Brasil. Mas vamos falar de coisa boa, né? Explica para a gente, prefeito, o que é esse polo aeronáutico que está sendo programado? Olha, essa é uma lei, inclusive um decreto que assinamos essa manhã, lá no polo aeronáutico, aqui na escolinha da aviação. E isso com grande satisfação, porque hoje, Goiânia, é um dos polos grandes do nosso Brasil. No centro-oeste, somos o maior. E nós ganhamos, inclusive, de São Paulo, em percentual de aeronaves. Isso inclui mecânica, revisão de motores aeronáuticos. Nós temos hoje um polo enorme em Goiânia de aeroviário. Então, nós assinamos hoje um decreto que reduz o ISS desse polo aeronáutico de 5% para 2%. E o que significa isso para a Goiânia? Um incentivo para que esse polo traga mais empresas para a Goiânia e, automaticamente, gera para a Goiânia emprego e renda, que é o que nós precisamos em todo o Brasil. Você anunciou alguns dias atrás os problemas que o Brasil enfrenta pós-pandemia. E o desemprego é um desses casos. Então, o poder público precisa olhar, ter um olhar especial para trazer soluções. E nós resolvemos trazer soluções através desse polo, que é um grande polo de desenvolvimento de emprego e renda na cidade de Goiânia, está aqui em Goiânia. E temos empresas aqui em Goiás, ou Loares em Goiânia, que recebe motores de aviões do Canadá, dos Estados Unidos, para fazer revisão aqui. Quer dizer, às vezes o empresário sai do Brasil, coloca o avião lá nos Estados Unidos para fazer revisão, só que a empresa que está lá manda o motor para o Brasil para ser revisado aqui em Goiânia. E basta ver que aeronaves, até pela localização e pela eficiência desse setor, a helicópteros, os aviões do Brasil inteiro, são trazidos para a Goiânia, tanto ali na saída para a Iumas, quanto no setor Santa Genoveva, são estruturas altamente capacitadas, inclusive para fazer revisão de compra e venda, então não só para fazer manutenção, mas também a revisão. Então, o que a Prefeitura vai oferecer é redução tributária para essas empresas. Exatamente. Hoje assinamos esse decreto, também existe a questão do IPTU para esse tipo de empresa, que estarão envolvidos no polo aeronáutico, que está sendo dividido pelo nosso plano diretor, que foi dividido pelo plano diretor, e com certeza esse polo trará a condição de outras pessoas estarem aqui também, outras empresas virem, talvez de São Paulo, ou do Rio Grande, ou enfim, em todo o país nós temos aí os polos aeronáuticos. E Goiânia hoje sai à frente com esse incentivo para que esses empresários tenham condições de poder abrir mais espaço para eles e também ter condições de gerar um emprego e renda para a cidade de Goiânia. Aproveitando, Prefeito, nós tivemos essa chuva nos últimos dias aí, inclusive a gente viu um alagamento ali próximo ao shopping, ali na Jamel Sicílio. Como é que andam as questões de obras de drenagem em Goiânia, que foram lançadas inclusive no início do ano? Em falar nesse ponto principal, na Avenida H, ali que está sob o viaduto da Jamel Sicílio, nós lançamos semana passada uma ordem de serviço, que essa semana a empresa já está se colocando naquele local. Ali nós temos um projeto, que está já sendo iniciado pela empresa, que ganhou a licitação, de 2,2 quilômetros de nova extensão de ramal para a Galeria Pluvial. Ou seja, isso é uma atenção básica que estamos dando à cidade. Nós, quando assumimos a Prefeitura em 2021, logo no primeiro dia, depois de posse, tivemos aquela chuva intensa em janeiro de 2021, onde tivemos aquele problema que você inclusive mostrou aqui na Record, lá naquela nova ponte, tinha recém-inaugurado a ponte que liga a Jardim América com a Vila Unidade dos Alpes, e ali tivemos um problema muito grande com o morador que estava ali em uma residência, e fomos àquela casa ainda de madrugada, resolvemos aquela situação, e ali eu pedi, eu solicitei, Olores, à Defesa Civil que fizesse levantamento de pontos de alagamentos, como aquele na cidade de Goiânia. Naquela época foram 119 pontos de alagamentos levantados pela Defesa Civil. Em 2022, no novo levantamento feito, encontramos 99 pontos de alagamentos, e desses 99 pontos de alagamentos, já estamos trabalhando em 76 pontos. Ou seja, se você chegar, por exemplo, hoje ali na região do Jardim América, onde teve aquele acidente com o motoqueiro, aquela região nós estamos trabalhando justamente naquele ponto, no Córrego Cascavel, fizemos a proteção do Córrego Cascavel, e fizemos então uma nova drenagem, um novo tubo de drenagem. Se você entrar na minha rede social, você vai ver que na visita que fizemos na semana passada, abrimos o buraco, e eu fui lá ver justamente isso. O tubo que recebe toda a drenagem de Goiânia, passando pelo Jardim América, naquela baixada, era um tubo de 40 milímetros, ainda manilha de cerâmica. Está lá, o vídeo está lá, estou mostrando. E mostrando o tubo, a manilha que estamos colocando agora, de 1.5, para poder suportar toda essa água pluvial que desce, inclusive água de chuva. Então, acho que é importante, você mostrou aqui na reportagem, nós vimos aí nas imagens, essa imagem que foi feita na altura, e agora nós estamos trabalhando em drenagem nesses 99 pontos. Então, 76 pontos sendo trabalhados em drenagem urbana, para que nós possamos, então, no período de chuvas, nesses pontos, nesses pontos que foram mostrados, não teremos malagamento. É claro, não estamos falando de finalizar ou resolver o problema de malagamento em Goiânia. Como foi dito aqui, eu vim aqui uma certa vez no seu programa, você me perguntou sobre essa questão, e eu te disse que Goiânia, o plano diretor de drenagem de Goiânia, ele é de 2007, que estava embutido no plano diretor de 2007. Então, nós agora contratamos, fizemos um convênio com a UFG, ela está fazendo o plano diretor de drenagem da cidade de Goiânia. É um trabalho muito assíduo, é um trabalho audacioso, mas eu preferi enfrentar esse trabalho, porque foi o primeiro motivo, o primeiro trabalho que eu enfrentei ao assumir a prefeitura de Goiânia, foi através de chuva, com esse problema de malagamento. É. Agora, vamos falar da Avenida Perimetral Norte, que é quase que uma rodovia, a avenida, tanto é que no site da Secretaria de Segurança Pública, aparece como uma das mais problemáticas, em termos de acidente, de tanto movimento que tem aí. Como é que estão essas obras, e qual é a previsão de concluir esse trabalho aí, prefeito? Estivemos, inclusive, visitando ontem a Perimetral Norte, já terminamos a primeira etapa, que foi da Praça Expedicionários, onde iniciou-se, até a GO 040, e da GO 040, vamos entrar até a entrada do Goiânia 2. É claro, são seis etapas de reconstrução do asfalto da Perimetral. É importante lembrar, ontem mesmo estive lá presente, observando as obras, nós estamos colocando na Perimetral, Aloares, é importante as pessoas saberem, o asfalto, a massa asfáltica de 5 centímetros. Porém, da meia pista para a direita, onde circulam os carros pesados, os caminhões, nós estamos colocando 5 centímetros de asfalto, de massa asfáltica, porém, antes da massa asfáltica, é importante, que as pessoas sabem, que estamos colocando uma base especial, para poder suportar o peso, ou seja, não estamos colocando apenas uma base, para colocar a massa asfáltica possível, estamos colocando uma base, que é uma base, inclusive, misturada com concreto, para que a massa asfáltica grude nessa base, e no momento de frenagem dos caminhões, aquele asfalto não fica ondulado, como nós temos visto aí, alguns pontos da perimetral, que existem aquelas ondulações, o que acontece? A massa asfáltica, com o peso da frenagem, o asfalto, é tipo uma borracha, ele vai envergando, vai envergando, e cria aquelas ondulações. Essa base, é justamente para evitar essa massa escorregar. Qual que é a previsão de conclusão? Bom, são seis etapas, então, nós estamos agora concluindo, já estamos na segunda etapa, e acredito que mais 180 dias, vamos chegar ao final, da terceira, para a quarta etapa. Então, são etapas que nós estamos concluindo. Fica difícil dizer, Aloares, a finalização, até chegar lá, na Vila Regina, ali no Capuava, onde vai finalizar, integrando ali, depois da entrada do Nova Esperança, na GO 060, que é a GO que liga para a Iumas. Fica difícil dizer, o prazo correto, porque tem momentos que, nessa questão, de fazer essa base, ela demora mais um pouco, mas dentro, estamos dentro do planejado, hoje já estamos na segunda etapa, e em breve, dentro de mais 60 a 70 dias, já estaremos entrando na terceira etapa, ou seja, já estaremos na metade, desse serviço presclado, lá na Perimetral Norte. Então, acredito que muito em breve, estaremos aí, inclusive, a Perimetral Norte, não vai sofrer apenas, a revitalização do asfalto, a revitalização do asfalto, a sinalização, vertical e horizontal, como também, a iluminação, como você vem mostrando aqui, no seu programa, Aloares, que é muito importante, a iluminação de Goiânia, é muito precária, e nós já estamos, já bem adiantados, mesmo antes da nossa PPP, a Prefeitura resolveu fazer esse trabalho, né, de iluminação, nós, dos mais de 180 mil pontos de iluminação, em Goiânia, já trocamos mais de 24 mil, e a Perimetral será uma dessas também, que estaremos trocando de iluminação para LED. Vamos continuar acompanhando então. Prefeito, obrigado aqui pela visita. Obrigado mais uma vez, de Goiânia Rogério Cruz, aqui com você, trazendo informações sobre esses projetos na capital.